Fala galera, boa tarde, tudo em paz? Espero que sim. Deixa eu falar pra vocês, hoje a gente vai aprender um pouco aqui e eu também, né? Eu tô novo nesse ramo aqui, mas eu tô aprendendo aos poucos. Hoje nós vamos aprender a desbrotar o cacau aqui. Acabei de fazer as clonagens, algumas pegaram, outras não, então eu acabei fazendo aqui algumas coisas, tirando alguns brotos aqui, mas só pra mostrar pra vocês como é que vai, como é que é aqui pra desbrotar. Esses aí são chamados os chupões. Você vai pegar essa serra aqui, ó. Preferência da tramontina. E vai serrar esses que estão na parte de baixo do pé de cacau. Com facilidade aqui, ó, é muito fácil. Só sempre pega de baixo, não deixa tronco. Mas como aqui tá bem complicado pra tirando, porque agora já não é mais nem época de fazer isso aqui. Mas como eu falo pra vocês que sempre trabalham no mercado e é complicado. Tem que fazer pra não ficar, pra não prejudicar a planta e a planta. Chegar no dia da safra, esses brotos, por causa desses brotos aqui, o cacau não produz a quantidade de cacau que ela servia a produzir. E aí vocês vão tirando aqui, esses brotos aqui vocês têm que cortar tudo. Pra não deixar espalhado na roça aqui, através pra virar nutriente pra própria planta depois. E aí, vou cortar o vídeo aqui e mostrar pra vocês como é que fica. Ela até, a iluminação dela vai dando mais luz. Mas pode ver que tá tudo, tudo sem podar. Toda, toda fechada mesmo. Já, já volto. Bom, é assim que deve ficar, ó. O desbrotamento aí. Você pode ver. Eu tirei aqui, tá vendo? Não pode ficar esse estoco assim, ó. Aqui eu vou ter que serrar novamente, mas como eu tava serrando com... Pra fazer o vídeo pra vocês verem como é que fica a limpeza. E aqui é onde fica o... Isso daí que ficou é o clone. Hoje o tempo tá bem frio. Eu vou tirar... Tirar esse saquinho daqui. Tá chovendo bastante aí. Já pegou, tá vendo? Esse aí é o clone aí. Clone do cacau 51. Valeu, galera. Pra vocês aí, se forem... Se vocês gostaram do vídeo aí, vocês pegam, clica aí nesse botãozinho embaixo aí, tem um nome, se inscreva. E tem um sininhozinho, um legal, um joinha. Vocês podem pegar aí. Tá apertando nesse joinha aí. Dando a moral, né? Eu faço os vídeos porque eu gosto mesmo. Eu não tenho muito... Se der dinheiro, bom. Se não der também, não tem problema. Mas eu tô fazendo só porque eu gosto mesmo de fazer e ver como tá, ver como tá ficando. Sempre isso aí. É isso aí. Valeu!